O que acontece quando faz-se as mudanças que geram toda essa polêmica pra tentar aparecer, lacrar e blá 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 e identitarismo? O novo Superman gay feminista falha miseravelmente na venda de quadrinhos. Opa! O Edson, pô, obrigado pelo seu presente. Deu pro Sinhol e pro Pedro Louco. É nóis, mano. Muito obrigado por estar fortalecendo aí na live. Enfim, o novo Superman gay feminista falha miseravelmente na venda de quadrinhos. Quem poderia imaginar, não é mesmo? As primeiras edições sempre vendem muito. Porque é óbvio que gera polêmica e aí o pessoal quer comprar a edição pra... Porque acontece duas coisas. Tem a galera que quer comprar. Por que foi a edição polêmica e aí eles falam, ah, é a edição de colecionador, isso aqui vai entrar pra história. Porque foi a primeira edição do Superman B e tal, né? Então tem essa galera que compra pensando nisso. Que quer ter a primeira edição que aquilo acontece, porque quer ter a edição clássica polêmica. Pensando às vezes que isso vai virar um bagulho histórico. E também tem a galera que compra porque é militante, porque quer mostrar engajamento, porque quer mostrar isso. Façam o que a gente tá pedindo. Identitarismo nas HQs. Vamos comprar pra fortalecer. O problema é que essa pessoa não consome quadrinhos. Não é uma ávida consumidora. Ela não vai continuar comprando. Ela compra só a primeira edição. Então ela vai comprar a primeira que teve toda a repercussão e não vai comprar as outras. Então sempre acontece isso. Vão lá, lançam a polêmica, estoura. A primeira edição vende bastante porque teve a polêmica. Depois, despenca. Vertiginosamente. Até virar um fracasso. Porque as pessoas que consomem quadrinhos não querem ler isso. E porque geralmente as histórias são ruins. Porque eles não simplesmente enfiam identitarismo estético. Eles colocam o discurso dentro da revista. Você não tá acreditando? Aqui mesmo, ó. Aqui tem um diálogo. Olha que diálogo bom. Sério, gente. Olha que diálogo maravilhoso. Exatamente. Mas socar um ninja é fácil. É mais difícil socar a crise climática. Desigualdade. A erosão da imprensa livre. A erosão da imprensa livre, gente. Nós temos que socar ela. E a ascensão de demagogos. Que diálogo bom, hein? Supernatural. Claro que quando vocês estão lá no meio de uma trocação franca metendo a porrada, é exatamente isso que você vai pensar. Pô, eu tô aqui batendo num ninja, mas eu queria estar socando a crise climática. A erosão da imprensa livre. É óbvio que isso vai flopar. Porque é ruim. Porque é um lixo. Porque as pessoas não querem ler essa merda. Porque isso é só uma desculpa pra tentar enfiar a ideologia política do autor no seu leitor. A história vira toda uma desculpa pra fazer política identitária. Então, além de ninguém querer ler a história que é focada na sexualidade do filho do Superman, ninguém quer ler uma história com um diálogo idiota desses. Flopou. Flopou merecidamente. Flopou sempre vai flopar e tem que flopar mais. Flopou é pouco. Como esperado, flopou. E sabe o que é pior? Eu vi um vídeo do Peter falando que a DC vai matar toda a Liga da Justiça, né? O Peter lançou um vídeo recentemente contando isso aí. Que esse é o plano da DC no momento. E claramente eles vão matar toda a Liga da Justiça pra colocar os seus herdeiros no lugar, né? A DC vai matar todos os personagens principais pra colocar quem? Os herdeiros no lugar. Quem é que vai entrar no lugar do Superman? O filho dele. Ou seja, lembram que a desculpa na época era... Ah, mas por que você tá preocupado que vão mudar? É o filho, nem é o Superman de verdade. É o filho dele. O filho dele que usa o mesmo nome do pai, de Superman. Que tem, obviamente, o mesmo sobrenome, mas enfim, né? Que usa um uniforme muito parecido, que tem uma cara muito parecida. E que agora vai assumir o lugar oficial do pai porque o pai morreu. É só uma desculpa pra não mudar exatamente o Clark Kent, mas eles colocaram no lugar, velho. Não é diferente de quando muda o personagem. Vai deixar de ser a Liga da Justiça, vai ser a Liga da Lacração. Vai ser a Liga da Justiça Social, né, mano? A Liga dos Justiceiros Sociais. A Liga mais desinteressante, chata e flopada da história da DC, muito provavelmente. Pior que podem colocar esse nome mesmo. Será? Os caras da DC têm que me contratar aí, mano. Eu sei como fazer uma lacrada. Melhor que eles, inclusive. Se fosse pra lacrar, eu saberia lacrar. Mas pelo amor de Deus, né?